Pescei o olhar As ondas do teu cabelo Mesmo sem ti Afaguei um pedaço de olhar Que nunca vi Povo de mar Andarinho de ilusões Que solta as redes Maldias de canções Vagas do vento Na madrugada Porto de abrigo Sempre à chegada Fúria das ondas Salpicadas de paixões No velho cacho molhado Da embarcações Solta a saudade No velho mar Numa corrente tão quente Mesmo ao chegar Volta a saudade Neste imenso mar De naus antigas De pescadores Trovas soltas Ao vento, ao ar Umas barras Umas barrascadas Sempre de amores Povo de mar Povo de mar Andarinho de ilusões Que solta as redes Que solta as redes No velho cacho molhado Nem de percações Sou a tua saudade No velho mar Numa corrente tão quente Mesmo ao chegar Mesmo ao chegar